Fala galera aí, curtindo o canal do Leão? Já deu aquela moral, já se inscreveu, já compartilhou? Pô, você que tá assistindo o vídeo aí, se inscreve, compartilha com seus amigos, você que já tá inscrito, dá seu like, toca aí no sininho, vamos participar, vamos fazer o canal crescer cada vez mais. Eu quero chegar aos 50 mil inscritos, beleza? Quer comprar um carro, trocar seu carro usado por um carro novo? Vai na Rob Mar Automóvel, Estado Intendente Magalhães, 1185, na Vila Valqueira, então ligue. 3017-9797, fala com o Beto, com o Marcelo, vamos separar aquele carro especial, com aquele precinho pra vocês, beleza? Galera, o Fluminense perdeu a invencibilidade no Campeonato Brasileiro, o Fluminense foi derrotado em Goiânia por 1x0 pelo Atlético Goianiense, e depois de um primeiro tempo, meia bomba, teve até uma grande oportunidade com o Fred, o Fred recebeu do Gabriel Teixeira na cara do goleiro, mas o goleiro, o goleirão do Atlético Goianiense, conseguiu fazer uma ótima defesa, e acabou que o Fred perdeu aí um gol que normalmente ele não perde. E o goleiro do Atlético Goianiense era o Fernando Miguel, que durante muito tempo agarrou aqui no Vasco e fez uma partida muito boa no primeiro tempo. O Fluminense ainda tentou mais algumas, uma ou duas chances na primeira etapa, mas foi muito pressionado e, aos 36 minutos, o Atlético Goianiense, o Nathaniel, soltou-lhe uma bomba na trave. O Fluminense foi salvo pela trave. No segundo tempo, o Fluminense voltou irreconhecível. Se já não fez aquele primeiro tempo de encher os olhos da gente, no segundo tempo foi totalmente dominado pelo Atlético Goianiense. Olha, os caras perderam várias chances, tiveram mais uma bola na trave, tiveram um gol anulado, até que, aos 35 minutos do segundo tempo, o Nathaniel, que já tinha perdido um gol, acabou... Perdão, o Nathaniel, que havia perdido um gol, tentou mais duas vezes, soltou mais duas bombas na cara do Marcos Felipe, e, aos 35 minutos, o Atlético Goianiense acabou conseguindo o gol dele, com um gol de cabeça, uma bola cruzada da direita, a defesa do Fluminense vacilou, o Nathan Silva, zagueiro, entrou sozinho e cabeceou, uma bomba na cara do Marcos Felipe, o goleiro do Fluminense não pôde fazer absolutamente nada, foi uma pancada e o Fluminense tentou, correu atrás, mas aí vem o Roger com aquelas mudanças dele, aí quando o Roger coloca o Ganso em campo, aí eu vejo que já era, que desistiu. Mais uma vez o Ganso entrou, mais uma vez não fez absolutamente nada, uma preguiça danada, dá até a impressão que eu tenho implicância com o cara, mas não é implicância não, cara, é que realmente, realmente, ele não diz ao que veio, o Roger tirou, aos 30 minutos, tirou o Nenê e tirou o Fred e meteu o Ganso no lugar do Nenê e o Hernandes, né, no lugar do Fred. O Ganso entrou, aí o Fluminense cai de produção, é menos um para marcar e os caras chegaram cinco minutos depois ao gol da vitória. Uma vitória que o Atrás Goianense mereceu, time do Barroca, lembra do Barroca aqui que afundou o Botafogo? Pois é, o Barroca é o treinador do Atlético Goianense e hoje o Fluminense foi muito mal. E, ô, Roger, pô, não dá mais para o Ganso, sinceramente. É meter o Ganso em campo, é menos um. É menos um, porque ele não marca, ele não marca, ele quer a bola no pé, ele espera a bola chegar no pé e, antigamente, ainda fazia um ou outro passe bom. Mas agora não, nem isso mais. Pô, está vendido para o Santos, né, tudo certinho. O Santos estará tentando convencer os torcedores para deixar o Ganso embora, porque a torcida tem ranço com o Ganso, porque ele traiu, segundo os torcedores, traiu o Santos ao ir embora para o São Paulo. Então, é isso aí, galera. Mas nada está perdido, o Fluminense está bem. Perdeu a primeira, o Campeonato Brasileiro é assim mesmo e logo, logo se recupera. Valeu? Pô, dá uma moral aí, se inscreve no canal www.maululeon.com.br Conto com vocês. Valeu? Fui! Deu!